Aleluia! Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida. Vamos juntos louvar ao Senhor, amém? Amém? Senhor, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilha estás és tu, não há outro igual a ti, não, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilha estás és tu, não há outro igual a ti, não, não há. Não há outro igual, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilha estás és tu, não há outro igual a ti, não, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilha estás és tu, não há outro igual a ti, não, não há. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor Os feridos de almas são curados Ele está curando nessa noite a Sua alma Ele é poderoso e Ele está aqui Os enfermos e doentes são sarados O Espírito de Deus está aqui Vamos louvar mais uma vez o Espírito, vamos lá O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os feridos de almas são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados O Espírito de almas são curados O Espírito de Deus está aqui Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade Pai, eu quero Te adorar Em Espírito de verdade Em Espírito de verdade Em Espírito de verdade Não apenas voado Por um só pro lugar Eu quero Te entrolar Em Esqueronês Levo a minha sala do trono Pelo todo e vivo caminho Pelo sangue de Jesus 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 Senhor, ó, leva-me à sala, pronto, pra Te adorar, Senhor, 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 pra Te adorar